Beijando, tocando no terror Cê bebe tá mesmo, amor Cê bebe tá mesmo, amor Cê bebe tá mesmo, amor Tá vendo, beijando, tocando no terror Respeita-se, amor Cê bebe tá mesmo, amor Cê bebe tá mesmo, amor Andorinha, não bate sonhando, mas foi teu irmão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha, volando sozinha, não vai ser As sandorinhas voltaram E eu também voltei Usar meu velho limpo E um dia que deixei E vocês, vai Nós somos andorinhas que vão e que vêm na procura de amor Às vezes volta pra cá Querida machucada, mas volta pra cá Tendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Eu paro de sonhando, mas foi teu irmão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha, voando sozinha, não vai ser Nós somos andorinha que vão e que vêm na procura de amor Às vezes volta cansada, ferida pra chocada Mas volta pra cá Tendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Eu paro de sonhando, mas foi teu irmão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha, voando sozinha, não vai ser Vem em mim sexta-feira Vem em mim sexta-feira Ela ligou o telhinha Tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pedi pra entender Caraca, uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Tiveu pra esquecer os beijos e abraços Pra machucar, ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor me entenda Então o seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos O que aconteceu ser amigo? Vi alguém que eu tanto amei Já existe aqui comigo Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Dentro dela ainda vive em mim O amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não lhe pergunta mais Traga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Faz me abraçar com delimura E jura que me ama Venho te esquecer então Aí lá pro Cardoso não gosta só de rock não Tá trazendo um pouco do meu repertório pra vocês também galera Essas músicas vão lá Pro meu amigo apaixonado do 61PX Quando eu se abraçar com delimura Hoje eu sei Hoje eu sei que as tuas ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me demora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei que as tuas ninguém me adora Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Você me julga, mas não me pergunta porque eu bebo assim Você não perguntou, mas eu vou falar do mesmo jeito É que a minha paixão não quer mais saber de mim É por isso que hoje eu não vou ficar Bêbado no máximo, sofrendo no máximo Sofre de amor, não venha me dar sem mão Me pede no prazo e se é com moderação Bêbado no máximo, sofrendo no máximo Pra que todo esse preconceito político Se eu faz fazer essas datas Pra preencher o vazio A verdade é que a sociedade não tem dó do Bêbado Você me julga, mas não me pergunta porque eu bebo assim Você não perguntou, mas eu vou falar do mesmo jeito É que a minha paixão não quer mais saber de mim É que a minha paixão não quer mais saber de mim É que a minha paixão não quer mais saber de mim Com os seus olhos vazios Eu fazia essas garrafas Pra preencher vazio E o chatetal é só pra chão pra sol É que a minha paixão não quer mais saber de mim É um estilo de vida Vai querer todo dia Na minha cama tem caipira O efeito é igual de pinga Além de babia E sim Vai querer todo dia Meu chapéu não é só pra tampar sol É um estilo de vida fúlpura E como é o nome na minha fivela E o barum na botina A dor contina Falou em rosa, falou minha língua E se quiser me rebotear É só me chamar de caipira Minha cama tem caipira O efeito é igual de pinga Além de barbinha, vicia Vai querer todo dia A minha cama tem caipira O efeito é igual de pinga Além de barbinha, vicia Vai querer todo dia Na minha cama tem caipira O efeito é igual de pinga Além de barbinha, vicia Vai querer todo dia O efeito é igual de pinga O efeito é igual de pinga O efeito é igual de pinga Mais história que muita novela Não respeita Aqui nós dança colado nas moças Para a noite e bebe com força Consuma não quer Nós parte pra outra Agora vamos brindar O efeito é igual de pinga Com um ralado Esse era o vestido que não renda arrancar pedra, né? Verdade. Respeita a minha bota e a minha rivela Tem mais história que muita novela Respeita a minha... E faz dança colado nas moças Para a noite e pede com força Se uma não quer, nós parte pra outra Agora vamos tentar Pelas muchachas, pelas cervejas Os corpos de sarras, mulher que beija Se toca o sobrão, é tabar na mesa E a gente grita, oh Roseta Pelas muchachas, pelas cervejas Os corpos de sarras, mulher que beija Se toca o sobrão, é tabar na mesa E a gente grita, oh Roseta Pelas muchachas, pelas cervejas Os corpos de sarras, mulher que beija Se toca os matão, é nada na mesa E a gente grita, ô, Roseta Pelas bojadas, pelas cervejas Os corpos que saem, as mulheres que vejam Se toca os matão, é nada na mesa E a gente grita, ô, Roseta Essa deve ser ruim E isso aqui é a música O cara tomando um gole bem louco Oh, saudade de uma glumeração E por onde passam, a galera entra em choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar Na única missão, é só curtir a nossa peiga E quando se a gente grita, a galera entra em choque E por onde passam, a galera entra em choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar Na única missão, é só curtir a nossa peiga A gente grita, a gente grita, a gente grita, o objetivo é dominar Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se abrigar E quando se ajuda a ouvir a caminhar E por onde passa uma galera E tem choque É pedra pra maio mesmo A única missão é só curtir e não se abrigar E quando se ajuda a ouvir a caminhar Aqui eu tô limpando Até que eu derrubei os vídeos E os vídeos Derrubando o mato ali Que vocês estão gostando de assistir Né E agora eu tô dando a segunda repassada Tocando fora toda a sujeira Olha aqui, aqui vai ser a produção Eu vou sair ali fora Explicar pra vocês esse serviço aqui Olha aí, mãozinha Eu tava sentando Tava sempre esforçando Eu parei de estar De jogar o tibol Tava te levantando Você é zoneiro Você é zoneiro Aí galera Eu queria explicar Aqui então Nessa área aqui É onde tem os vídeos Derrubando o mato Né E agora eu tô limpando Essa segunda repassadinha Aqui ó Vai ficar assim Aqui tô arrancando Essas pedras aqui Eu vou dar uma rebaixada Nesse cucuruto Que temos aqui Essa área aqui É vergamota Essa área aqui É uma área de 2 hectares E faz a volta no muro Eu limpei ela Faz em 6 anos Olha a produção de vergamota Que tem O próximo serviço Que eu vou fazer Depois daqui Tem uma estrada Que cruza desse potreiro No meio de todo Esse mato Aqui Sobe Vai lá em cima Umas casas Tem uma estrada Que eu fiz lá no meio Eu vou estar limpando Essa estrada também Eu acredito Que entre Entre amanhã Hoje é sexta-feira Amanhã E segunda Terça Eu vou estar limpando Essa estrada E devo estar trazendo Uns vídeos pra vocês Galerinha Esse vídeo com música Pra vocês curtirem Ao longo do final de semana Bebam com moderação Não usem drogas Pra quem acha Que eu sou loucão Não sou não Estão ligados Sou totalmente Contra as drogas Já fui Já usei Hoje não uso mais Graças a Deus Nem beber também Sou louco Por natureza Galera Deixa aquele like Aquele abraço Tudo de bom É nóis Aqui ó Vai acionar agora Bebam com Existe Como é que pode né, é muito rápido, ele aciona o reversor automático né, pegou no final do vídeo aí. Lô galerinha, aquele abraço aí, se cuidem.